Como tratar inchaço e retenção de líquidos com remédios caseiros Todos os tipos de chá são ligeiramente diuréticos, já que aumentam a ingestão de água e consequentemente a produção de urina No entanto, existem algumas plantas que parecem ter uma ação diurética mais forte que é capaz de estimular o corpo a eliminar a retenção de líquidos, ajudando a desinchar Os chás diuréticos também são uma ótima opção natural para completar o tratamento de infecções urinárias já que promovem a eliminação de urina, ajudando a limpar o trato urinário Porém, o ideal é que sempre se faça uso dos chás com supervisão do médico que está orientando o tratamento para garantir que nenhuma planta afeta o efeito dos remédios aceitados como antibióticos Primeiro, chá de salsinha O chá de salsinha é um dos remédios caseiros mais populares para ajudar na retenção de líquidos e de fato, estudos feitos com esta planta e animais demonstraram que é capaz de aumentar a quantidade de urina produzida Além disso, a salsinha contém flavonoides que segundo outro estudo são compostos capazes de se ligar aos receptores de adenosina A1 diminuindo a ação dessa substância e aumentando a produção de urina Ingredientes 1 ramo ou 15 gramas de salsinha fresca com talos 1 quarto de limão 250 ml de água fervente Modo de preparo Lavar e picar a salsinha Depois, juntar a salsinha na água e deixar repousar por 5 a 10 minutos Por fim, coar, deixar amornar e beber várias vezes ao dia Idealmente, o chá de salsinha não deve ser usado por grávidas nem por pessoas que estejam fazendo tratamento com anticoagulantes ou outros diuréticos Segundo, chá de dente de leão O dente de leão é outra planta popular para aumentar a produção de urina e eliminar a retenção de líquidos Esta planta funciona como diurético natural porque é rica em potássio, um tipo de mineral que atua nos rins, aumentando a produção de urina Ingredientes 15 gramas de folhas e raízes de dente de leão 250 ml de água fervente Modo de preparo Adicionar a água numa xícara e depois colocar as raízes e deixar repousar por 10 minutos Coar e beber 2 a 3 vezes por dia O uso desta planta não deve ser feito durante a gravidez nem por pessoas com problemas nos ductos biliares ou oclusão intestinal Terceiro, chá de cavalinha O chá de cavalinha é outro diurético natural muito utilizado na medicina tradicional Ingredientes 1 colher de chá de cavalinha 250 ml de água fervente Modo de preparo Colocar a cavalinha na xícara com água fervente e deixar repousar entre 5 a 10 minutos Depois coar, deixar amornar e beber 3 vezes por dia Ainda que existam dúvidas sobre a possibilidade de cavalinha aumentar a eliminação de minerais pela urina É recomendado fazer uso desta planta apenas por 7 dias seguidos Para evitar o desequilíbrio de minerais Além disso, este chá não deve ser usado por grávidas ou mulheres ao aumentar Quarto, chá de hibisco O consumo de chá de hibisco parece aumentar significativamente a quantidade de urina produzida E segundo um estudo feito em ratos Tem um efeito semelhante a alguns diuréticos sintéticos produzidos em laboratório Como a furosemida Além disso, outra investigação também feita em ratos Concluiu que a composição de antocianinas, flavonoides e ácido clorogênico do hibisco Parece regular a atividade do aldosterona, um hormônio que controla a produção de urina Ingredientes 2 colheres de sopa cheias de flores de hibisco seco 1 litro de água e início de fervura Modo de preparo Adicionar o hibisco na água quente e deixar repousar por 10 minutos Devidamente tampado Coar e beber ao longo do dia Embora seja bastante segura Esta planta deve ser evitada durante a gravidez e lactação Quinto, chá de funcho O funcho é uma planta tradicionalmente utilizada para tratar problemas de bexiga e até pressão alta Devido ao seu efeito diurético Que aumenta a produção de urina e elimina o excesso de líquidos no organismo Ingredientes 1 colher de chá de sementes de funcho 1 xícara de água fervente Modo de preparo Juntar as sementes à água fervente numa xícara e deixar repousar por 5 a 10 minutos Depois coar e beber até 3 vezes por dia Esta é uma planta bastante segura Que pode ser usada em adultos e crianças No caso das grávidas e lactantes Devido a falta de estudos É recomendado utilizar o chá apenas sobre orientação do obstetra 6. Chá verde O chá verde é rico em cafeína Que é uma substância com poder diurético natural Embora uma xícara de chá possa não conter a quantidade de cafeína necessária Tomar até 3 xícaras por dia pode aumentar a produção de urina E ajudar a eliminar o excesso de líquidos acumulados no organismo Ingredientes 1 colher de sopa de folhas de chá verde 1 xícara de água fervente Modo de preparo Colocar as folhas de chá verde numa xícara E depois colocar a água Deixando repousar entre 3 e 5 minutos Depois coar Deixar amornar e beber até 3 vezes por dia Dependendo do tempo que o chá fica repousando Maior será a quantidade de cafeína No entanto Maior será o sabor amargo Dessa forma É recomendado deixar repousar por 3 minutos E depois ir provando a cada 30 segundos Até achar o ponto com melhor sabor Por conter cafeína Este chá deve ser evitado em crianças Grávidas e mulheres ao aumentar Além disso Também deve ser evitado por pessoas com dificuldade Para pegar no sono Principalmente ao final do dia ou à noite Cuidados ao utilizar chás diuréticos O uso de qualquer tipo de chá Deve ser sempre orientado por um fitoterapeuta Ou um profissional de saúde Com conhecimento na área das plantas medicinais Idealmente Os chás diuréticos não devem ser usados Por pessoas que já estejam fazendo uso De diuréticos sintéticos Além disso Também devem ser evitados por pacientes Com problemas renais Doenças cardíacas Ou pressão arterial baixa No caso dos chás diuréticos É também muito importante evitar seu uso Por mais de 7 dias Principalmente sem orientação de um profissional Já que alguns podem aumentar a eliminação De minerais importantes na urina Podendo causar desequilíbrios no organismo Gostou das informações? Se você gostou Curta o vídeo Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional Da área fundamental Para uma boa saúde